Salve, salve rapaziada, beleza pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, rapaziada. O que vocês vão ver hoje nesse vídeo aqui é uma coisa de louco, galera. Primeira vez que isso acontece comigo aqui, né? Deu vontade de já fechar a live no primeiro jogo, já desistir, desligar tudo, galera? Simplesmente, simplesmente eu peguei um jogo que eu acertei quatro bolas na trave. Você não ouviu errado, não. É isso mesmo. Eu acertei quatro bolas na trave. O adversário chegou lá, deu um chute, o goleiro espalmou no pé dele e ele ganhou o jogo. Rapaziada, eu não fiquei muito feliz, não. Então, o que vocês vão ver aqui agora, eu gostaria muito da opinião de vocês. Vocês acham que é handicap? Ou vocês acham que é o satanás? Ou qualquer outra coisa? Cara, o que aconteceu nesse jogo? Eu vou mostrar os lances da gente acertando a trave, da gente tomando gol do cara, né? Perdi de 1 a 0. E pra quem tiver curiosidade em ver o jogo completo da live, eu vou deixar fixado aqui no comentário o momento exato do jogo. Eu não sei se é uma mistura de handicap, se é uma mistura de vingança da Konami, ou lá sei, eu não sei mais de nada. Eu só sei que eu fiquei muito nervoso. Então, fica com os lances aí agora que vocês vão rachar de rir, galera. Rida e desgrama dos outros é bom, mas quando acontecer com você, você vai achar muito ruim. Mas pode rir de mim. Mas lembre-se, quando for com você, você vai ficar muito chateado. Olha só nisso, galera, o que aconteceu comigo. Vai girar o corpo, mano. Ai, ai, começou a patifaria. Como é que ganha a DG? Tá de novo! Ai, meu Deus! Ô, Jesus, você está assistindo isso aí, cara? Ah, não, velho. O Satanás está no couro dessa porra, velho. Ah, meu Deus. Aí o cara chega lá, dá um chute, gol do cara. Chega lá, tem que entrar com bola e tudo, velho. Nessa porra. Não dá, mano. Eu sei fazer o que, né, velho. Gol! Gol! Del Nápoles! Ah! Mano, acertei a trave de novo, mano. Mano, três bolas na trave, acertei de novo. Porra, mano, o que está acontecendo? Que isso, velho? Só nesse jogo aqui agora, com esse cara, eu acertei três bolas na trave. Três! Como é que eu vou ganhar assim, mano? Está tudo dando errado para mim, cara. Rapaz, hoje é para testar a paciência, hein, velho. Só falta eu chegar lá de novo, lá mais um, acertar e fechar quatro. Não, já posso pedir música no Fantástico, velho. Três bolas na trave? Não acho que quem ganhar ou quem perder... Ah, de novo! Mano! Não, 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 não. Gol, 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 gol! Garazão! Fui pegar um chá ali de absideira, sério, tem um chá aqui, não dá não, mano, acertei quatro, cara, como é que ganha, mano, acertei quatro bolas na trave, velho, porra, arroba outro pra lá, mano, que diabo, jogo de miséria, não chora não, viado, chora não, senão tá merda, nossa, mano, fui pegar um chá ali agora, meu Deus, meu Deus, a mão chega tá tremendo de ódio, velho.